Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha que eu estou aqui com Dona Naí, a rainha da internet, toda bonita, toda maravilhosa, já toda preparadinha de camisola, que eu acabei de trocar ela agora. Você é besta, Deus. Você não é essa besta? O que foi? Você que me trocou? Eu não ajudei? Você trouxe a porra da camisola. Calma. Leva de minha cama, vai. Calma. Que vestagem. Calma que eu vou só contar... Não vai pensar que eu tô doente, tô morta. Não, o povo não sabe que eu lhe ajudo trocar de camisola. Não, mas eu não preciso. Por enquanto, graças a Deus, não preciso. Sincericórdia. Opa, seu João da Jaca perguntando, ó. Dona Naí, por que a senhora tá nervosa assim? Seu João da Jaca perguntando. Por que a senhora tá nervosa? Não vai responder, não? Não. Então eu respondo. Seu João, ela tá assim porque hoje ela fez uma cirurgia. Cirurgia de merda que eu fiz de bosta. Cirurgia de merda. Será que é dele no meu oratório? Sai, sai, sai. Eu não tô nem perto do oratório. Tô longe do oratório. Pessoal, é rapidinho que eu vou ter essa conversa com vocês. Que eu já vou sair. Que minha mãe já me botou pra fora aqui e fez umas cinco vezes. Muita gente tem perguntado, os seguidores e os fãs do nosso canal têm perguntado. Adriana, por que cada dia que passa você está ficando mais bonita? Bom, gente. Ele tá falando da senhora também que tá ficando bonita. Eu e a minha mãe, nós temos uma plantação de babosa. De bosta. Só tem bosta a plantação aí do quintal. Então é bosta, bosta, bosta dos cachorros dela. Nós não temos uma plantação de babosa, mãe? É de merda, é de bosta. Eu e a minha mãe temos uma plantação de babosa aqui no fundo do quintal. E mãe agora aprendeu a fazer um creme com açúcar e babosa. E a gente passa na nossa pele. Vai fazer com essa bestade. Oxi. Será que Adriana vai cagar? Vai cagar, vai dormir, vai fazer roseta, vai rezar. Olha o que seu cestino tá falando. Nossa, nunca vi dona daí tão nervosa na minha vida, seu cestino. Ele tá certo. Você me deixa nervosa, é ela que me deixa nervosa. Eu quero dormir, ela fica sentada na beira da minha cama. Marcia, ela não chamou eu pra gente conversar? Eu mesmo não. Oxi, a senhora não tá falando das coisas aqui. Olha aí, Santa Luzia, como ela fica triste quando você tá aqui sentada, mas eu. Ela não gosta. Só porque eu tô sentada aqui, ela ficou triste? Fica. Meu Deus do céu, não acredito. Ela sabe que você é mentirosa, é guardanteira. É, preguiçosa. É que o povo tá perguntando por que que a gente tá bonita, assim, mais nova. Eu tô ensinando um creme de babosa, ensinando não, falando que é um creme de babosa. É, só ia cagar e passar bosta no rosto. Não, um creme de babosa. Oxi, isso é uma beleza. Um creme de babosa que a senhora sabe fazer. Mas só que é o seguinte, gente, nós vendemos esse creme de babosa. Eu vou passar o número da minha conta. Vocês depositam seis mil reais. Só se eles for doido. Só se eles for doido. Por quê? Pra quê? Pra mim mandar o creme de babosa pra eles. Manda eles mandar primeiro. Pois eles vão. Não, manda o dinheiro primeiro pra eles poderem mandar. Pois é, eles vão mandar o dinheiro primeiro pra minha conta. Não, não. É, e depois eu mando o creme, eu e a senhora, a gente manda o creme. Só o seu creme de bosta. O creme de babosa que a senhora sabe fazer, mãe. Que era em fuxico, caga toda noite. O melhor creme da porra que eles falaram aqui e tal. Pessoal, tá vendo essas marquinhas assim que vocês falam que eu parece que fiz cirurgia? Esse creme é do creme de babosa que a minha mãe faz, é maravilhoso. Mas o potinho dele de 250 gramas custa 6 mil reais. É roubo! É roubo, né Santa Luzia? E é roubo? Santa Luzia é linda. Quer dizer, a gente vende... Linda, maravilhosa. A gente não, me tira esse bolo. A gente vendeu o nosso produto, é roubo? Que produto? O creme de babosa? Sabe qual é o creme bom de passar no rosto? A pessoa cagar e passar a bosta no rosto. E a senhora já fez isso? Eu já. Eu comi a pele, é. Crê em Deus, pai, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Ah, o problema é seu. Oh, meu Deus do céu. A gente trouxe bem sedorento. A gente passa o estrangue, estrangue, achei. Olha o seu bengalino falando, ó. Seu bengalino. Adriana, tu tá ficando doida ou tu já nasceu doida? Tome, tome. Um monte de obrigada, seu do valino. Seu bengalino. Bengalino? É, bonito, né, o nome dele. Achei bonito de falar o nome de bengala. Bengalino. Essa é a mãe doida que eu botei esse nome nele. Oxe, não chama a mãe do homem de doida, não. Bengalino chama o nome de bengala. Porque o povo não gosta, não, viu? E ele se desescreve do nosso canal. O homem tá dizendo que ou eu nasci doida ou eu tô doida. Vixe. É? Tome. A senhora não vai falar nada, não? Não. Ele tá certo. Quem Deus do céu. Ela nasceu doida ou tá doida agora, eu não sei. Olha o seu capolóide, ó. Capolóide? É feio esse nome, capolóide? Oide. Oxe, não fala assim, não, mãe. Capolóide? Qual é essa mãe? Essa mãe é doida, né? Capolóide é bonito, mãe. Tem um filho pra botar o nome de... Bota o nome de capote. Capolóide. Ô, gente. Ó, peraí. Deixa eu ver o que o seu capolóide tá falando. Adriana, respeita ao menos o oratório de Dona Naí. Tome. Toma vergonha nessa cara relaxada sua. Vai dormir, deixa a sua mãe quieta. Tome. Como é o nome do... Capolóide. Bicho, eu não sei nem chamar. Capolóide. Obrigada, seu capolóide. É, capolóide é. A senhora gosta desse nome ou eu gosto? Tá achando? Amo, adoro. Pois é, gente. Então, eu vou finalizar esse vídeo, viu? Vou finalizar porque eu já fiz o comercial do produto que nós estamos vendendo. Amanhã eu vou passar o número da nossa conta, da minha conta. Vocês depositam o dinheiro. Olha como Santa Luzia tá triste. Por que aí? De ver você sentada aqui mentindo. Só porque eu tô sentada aqui? Ela é a dona dos nossos olhos. Parece que eu tô com piolho. Parece não, tá? Parece que minha cabeça tá assim coçando. Piolho cobra. E se eu tiver, eu já sei de quem eu peguei. Meu não. Eu não. Olha pra mim que eu olho pra ela. Olha pra mim que eu olho pra ela de quem eu peguei. Olha aqui. Olha pra mim... Caiu a mão piolho aí? Olha pra mim que eu olho pra ela. Foi de quem eu peguei. Sei lá. É. Deve ter dormido aí. Foi de quem eu peguei. Foi de quem eu peguei. Oxe, quem nós, Pai? Santo de Jesus tem poder. Pessoal, então é assim. Siga a gente lá no nosso Instagram. É o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Carinha Sales e Vovó Nair. A vovó mais amada do Brasil. Ela gosta que vocês chamem ela de Vovó Nair. Porque ela acha muito bonito, viu? E é um... Não, eu não gosto. Não sou vó deles. E é um respeito, né? Não quero chamar as pessoas de volta. Não, não. Eu não quero chamar. Me chame Nair, Dona Nair. Pronto, então tá bom. Tia Nair. Mas vovó Nair não gosta. Beijo grande, meus amores. Tia Nair.